Aqui, aqui é o Pikachu É isso mesmo, é o WG caralho 22 Ô, 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 ô WG Aqui, aqui é o Pikachu Paz novinho eu vou mandar Aqui é o Pikachu Paz novinho eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Manda pra elas brinquedos Você desço a deixar quem quiser falar Começou, vai, vai Então dá, tu quer dar Então dá a porrada Você desço a deixar quem quiser Quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá A porrada, você desço a deixar quem quiser Quem quiser falar Aqui é o brinquedo O cara eu vou mandar Aqui é o brinquedo A putaria eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Deixa eu tirar o Pikachu A porrada Você desço a deixar quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá A porrada você desço a deixar quem quiser falar É isso mesmo É isso mesmo É o WG, caralho É isso mesmo, é o WG, caralho 22 É isso mesmo, é o WG, caralho É o WG, caralho É a porrada para você desço a deixar quem quiser dizer Que nem quiser falar Tu quer dar? Então dá Eu vou mandar, aqui é o brinquedo a putaria Eu vou mandar, tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá Deixa que dá, deixa o rap A porrada, buceta é sua Deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá A porrada, buceta é sua Deixa quem quiser falar